A Paloma envolve com um filme plástico os filés que é pra eles ficarem bonitinhos, certinhos. Isso. Isso nos restaurantes, muitas vezes é comum se fazer. Isso. Você embrulha ele e deixa ele na geladeira. Isso. Assim ele fica no formatinho. Ele não desmancha. Ele não desmancha. Não se desestrutura. Exato. Quando você faz isso no restaurante, você faz e deixa de um dia pro outro? Isso. Perfeito. Aí ele fica na porçãozinha certa também. Fica. Por curiosidade, quando você faz a porção, quantos desses vão? Dois, normalmente. Dois desses, assim, ó. Perfeito. Dois. Perfeito. Ou seja, aí tem duas porções. É, não tem que esperar. Vamos. Onde você vai correndo? Sal, pimenta do reino. Sal e pimenta do reino. Só na hora de passar na frigideira. Isso. Sal e uma pimentinha do reino. Aqui tá ligado já? Não, né? Pode aquecer aqui, eu ligo aqui pra você. Você é canhota também? Não. Não. Mas eu tenho mania de usar tudo na mão esquerda. Eu lembro que você fazia as coisas com a mão esquerda. Sal e pimenta. O fio de açúcar. Você que tá nos acompanhando, pode mandar a mensagem e a gente vai tirar suas dúvidas. 11-966-1963-88. Aqui, viramos na sequência. Isso. As carnes. E fazemos a mesma coisa do outro lado, certo? Ó, aqui. Sal. Dos pratos, eu sempre pergunto isso pra você, que é importante pro pessoal saber. Isso. A Paloma tem o Bravo Bistrô. Isso. Que fica na Moca. Aliás, um grande abraço ao Totaro, que é da Moca também. Ao Fortunato, que é da Moca. Grandes amigos que eu tenho lá. E o que acontece? Lá você tem muitos pratos. Muitos. 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 Ela falou quando ela tá na cozinha, já, que ela faz daqui, faz ali. Isso. E faz tudo na hora. Exato. Já que eu vou tirando você. Mas a pessoa pra ser chefe de cozinha, ela tem que ser uma pessoa multitarefa. É. Se não for, não dá conta. Um pouco de manteiga. Na frigideira. Na frigideira. Isso. Você põe alho de novo? Coloco. Quando você faz esse tipo de arroz pra usar, você tempera ele uma vez? Ou você só tempera na segunda? Eu tempero uma vez. Uma vez só. Isso. Se não em casa, você pode temperar duas vezes, três vezes. Sabe como eu faço meu arroz? É. Eu faço assim, igual no restaurante. Manteiga, alho, folha de louro, um fio de azeite. Aí eu refogo o arroz, aí eu coloco a água pro salto. Vamos ver naquele lá? Vamos. Ah, então ela vai ensinar pra gente. Louro. Vamos separar. O que você precisa? Louro. Aqui. Louro e só. Pode ser louro seco? Pode. É o louro seco. Você separa. Deixa o louro seco já aqui, ó. Pra gente lembrar. Eu acho que tem isso. E o que mais você falou? Louro, louro, água quente. Manteiga tem aqui? Manteiga. Perfeito. Aí aqui, ó. Eu vou deixar dar uma olhadinha no álice. Ali, certo? Tá. Aqui já vou virar a carne. Ó, a carne conversa com a gente, ó. Meia carne já tá subindo ali a... Olha que delícia. O calor dela ali, ó. E já vai mudando. Qual ponto que você gosta? Eu sempre... Eu falo uma coisa e dou essa dica pra todo mundo em casa. O ponto que o chefe acha bom, aquela carne. Porque você tá conversando todo dia com o filé mignon. Você, provavelmente, no seu prato, você sabe muito melhor que eu qual é o melhor ponto pra ele. Então, no ponto que você acha melhor. Gostou? Pra Jack também? O meu é, tipo... Bem passado. Ponto, não. Bem passado, não. Ah, que bom. Graças a Deus. Aleluia. Ninguém merece comer carne bem passada. É. Meus amigos pedem carne bem passada, eu quero morrer. Nossa. Não entendo. Nada contra, né? É gosto. Mas é gosto. Ele come carvãozinho. Ele gosta. Aí aqui, ó. Vamos lá. Eu coloquei o arroz, certo? Certo. Aí eu vou dar uma aquecida. Normalmente, a gente tem aquela água em casa, certo? Certo. Então, o que eu faço? Tem água quente aqui. Isso, exatamente. Eu vou colocar só um pouquinho de água quente aqui na panela, ó. Peraí aqui pra você, peraí. Peraí. Tá perto, eu acho, tá? Ah, não. Aqui, ó. Só um pouquinho, certo? Tá feito. Quando eu colocar o... A água quente, eu vou colocar o coentíze. Ai, que delícia. Aí pode ser requeijão cremoso? Pode ser requeijão. Ah, e uma dica. Quem não tiver requeijão, quer fazer um arroz cremoso de dois queijos, pode colocar um pouquinho de creme de leite. Creme de leite só também, fica bom. Ó, você que tá acompanhando a gente. Ó, vou ensinar uma coisa que eu gosto muito de fazer no restaurante. Você quer manteiga? Dá pra você fazer na sua casa. Sim, e sálvia. Tá vendo como eu sabia? Sálvia. O Edu fala que eu amo manteiga. Ó, o Jack, você de casa, você vai conhecendo o chefe e vai vendo como é o gosto. É, você ama manteiga. Põe o lecrimzinho, vai. Você ama as ervas frescas, que você gosta de usar sempre. Por exemplo, você gosta de sálvia, você gosta de tomilho. Muito. Você gosta de alecrim. E muito parmesão e creme de leite. E adoro em qualquer coisa. Na dúvida, a palominha põe creme de leite, aí resolve o problema. Edu e Paloma, muitas perguntas sobre outros tipos de carne. O Nilson, da Zona Norte, perguntou. E também, se essa carne poderia ser feita no forno. De onde? No forno. Pode. Ó. Mas o que acontece? Pode falar? Pode, não, não, pode falar. A carne, ela é muito frágil. Vamos lá, ela tem que ter detalhes, sabe? Então, o que acontece? Quer colocar no forno, mas eu acho muito legal antes dar uma selada nela, pra ela formar essa crosta, certo? Aí você pode finalizar no forno. Aqui, ó, nós estamos fazendo... É Nilson? Nilson. Nilson, a gente tá fazendo um medalhão. O medalhão é uma carne alta, porém não tão alta. É como um tornedor, por exemplo. O tornedor tem... Vai, ela é alta desse tamanho. Então, a gente precisaria mais tempo. Um filé mais alto, eu acho recomendado terminar no forno. Ou se você faz, por exemplo, um... Ah, você já fez polpetone. Polpetone. O polpetone, muitas vezes, quando você frita, ele é mais alto, você pode finalizar ele no forno. Exato. Mas aqui eu não vejo necessidade. Aqui, ó. Já tá no jeito. A Paloma vê no dedinho dela, ela faz assim, você viu ali, ó. Ela vê se tá no... Já tá no ponto. Aí o que acontece? Eu vou deixar descansando a carne agora. Desliga ali, deixa descansar. Vou pegar esse aqui. Agora, toda vez que você tiver uma carne que precisa finalizar o feitio dela, aí você pode usar esse truque, né, Paloma? Que é muito bom. Ó, essa daqui tá perfeitinha. Tá no ponto. Aí eu vou finalizar, eu vou deixar ela descansar pra todo o suco sair, pra não escorrer no prato. Pra voltar o suco pra dentro dela. Isso. Ó. E ali tem o... E aqui eu tô fazendo o arroz, ó. Então aqui agora eu vou colocar o tomilho. Perfeito. Tá? O arroz. Então, por exemplo, um arroz que muitas vezes você fala assim, poxa, mas ele não tem tanto sabor. Você pode dar esse sabor com o tomilho, como a Paloma gosta. Sim, eu amo. Com o alecrim. Alecrim. Aí um arrozinho simples vira um arroz turbinado, certo? Pode passar um salmão por mim? Posso, Lógico? Por favor. Ó, você que tá acompanhando a gente. Olha, o Brasil inteiro tá acompanhando a gente. É, que bom. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Minas Gerais, Recife. Você precisa. Um prato pra gente empratar, né? Aqui, já tava pegando, ó. Você viu? Ela tava voltando com o prato. Esse tá bom pra você? Ó, ótimo. O chefe falou uma graça, achei que era amiga da Maria. Ela vai fazer aniversário agora? É. Sábado. Sábado. É, muitas vezes falam assim, ah, idade de mulher não se fala. Fazer 18 anos. Mas ela é uma menina. Ela realmente vai fazer 18. Eu conheço ela já há muitos anos. Mãe dela assinou uma autorização pra ela estar aqui hoje. Eu conheço ela há muitos anos. Desde 2017. E daí eu falo, Paloma, tá sempre com o mesmo jeitinho, tudo. Ela vai fazer... 19. Eu? 19. 18, você não lembra que você foi na casa de 15? Ah, é verdade. Mentira. Vou fazer 3.1. 31, ó. Maravilhosa. O que que você precisa? Eu vou empratar. Ah, tá. Ó. Deixa eu pegar aqui na minha mão. Vamos lá. Deixa que eu seguro pra você. Tá tranquilo. Ó, o que eu gosto de fazer. Vou mostrar aqui, ó. Nos restaurantes tem muito prato fosco assim, certo? Aí eu venho com o fio pra dar um brilho, porque eu gosto de brilho no prato. Isso. Ó. Lógico, com a mão limpa você faz isso. E não faça com papel, senão você gasta produto no papel. Aí aqui vamos empratar. Ó, pra você aprender como se fosse no restaurante. Paloma é muito agilizada. É, me dá o... Foi muito rápido esse arroz. Foi, né? Ó, vou pegar um pouquinho pra já. Pode. Pode pegar. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá ótimo. Ela vai comer oito pratos hoje. Vocês sabem que eu e a Ellen, a gente tem muita sorte, porque a gente começa a almoçar, ó, são 9h41. Começa o processo do almoçar aqui no The Chef, assim, uma coisa... Aí aqui, ó. Pode um menu degustação todos os dias, eu adoro. Fazer uma finalização, certo? A carne. Ó, pra você... Olha como a carne fica úmida aqui, ó. Olha como ela tá úmida aqui, vocês estão vendo em casa?